Seja bem-vindo a mais um vídeo do seu canal Pequeno Produtor de Moçambique. E no vídeo de hoje nós queremos partilhar com o irmão que tem nos acompanhado uma novidade do nosso canal. Ficamos muito tempo sem mostrar aquilo que era a evolução desta nossa criação das aves da raça Plymouth Rock neste padrão barrado. E no vídeo de hoje nós queremos esclarecer qual foi o motivo que contribuiu para que essa partilha de conteúdos relacionados com a mesma não acontecesse anteriormente. Isso acontecia pelo fato da nossa matriz por motivo de doença ter perdido a vida. Então ao perdermos a matriz tínhamos que esperar um tempo para que essas pequenas matrizes que estão aqui no vídeo da mesma raça pudessem atingir a maioridade para iniciarem a sua fase reprodutiva. Então hoje temos aqui essas matrizes já em fase reprodutiva com o reprodutor e esperamos nós que este ninho possa servir de um espaço onde ovos possam surgir em número elevado comparando com a produção anterior. Então este galo que aparece no vídeo em destaque é o nosso reprodutor. Ele é o pai dessas aves que estão a aparecer agora no vídeo. É um galo com um padrão muito bom. É importante aqui salientar que existe uma diferença na plumagem entre essas três fêmeas e o galo. Para uma razão muito simples, geralmente as fêmeas da raça Plymouth Rock, elas têm uma tonalidade um pouco mais escura comparando com os galos. Ou seja, as fêmeas são identificáveis ainda cedo porque a plumagem delas é mais escura em comparação com o galo. Então é basicamente isto que nós queríamos partilhar consigo, pequeno produtor de Moçambique, ou seja, do mundo que tem nos acompanhado. Pedimos que se for novo neste vídeo possa subscrever colocando o like. Agora, quanto à alimentação, nós oferecemos a ração de crescimento. Nós preferimos a ração de crescimento porque são aves de reprodução. A nossa indústria pecuária não produz a ração destinada para aves de reprodução apenas para crescimento e engorda. Então, entre essas duas razões, nós preferimos a mais segura, que é a ração de crescimento. E misturamos com o farelo de milho, numa proporção 100 por 100, ou seja, um quilo para um quilo. Agora, a bebida é água, nós oferecemos água e eles ficam em confinamento num espaço como este. A palha de arroz usamos como cama e o resto é o maneio, é o cuidado quando a palha estiver saturada. E, de vez em quando, abrimos para que elas possam, na verdade, ter um espaço de aliviar o estresse, ciscando e forrejando a palha e o capim que nós temos no quintal. Então, querido irmão, pedimos que continue conosco. Fortifique-nos com seu like, partilhe os nossos vídeos e nos ajude a crescer. Voltando a dizer que nós somos o único canal agropecuário singular de Moçambique. Existem outros canais, mas são de organizações privadas ou governamentais. Mas, de tantos canais que existem moçambicanos, este nosso canal é o único canal que trata da agropecuária em Moçambique. E se concentrando no produtor de pequena escala. Então, pedimos que continue conosco, visite mais vídeos do nosso canal, não pule os anúncios, ajuda-nos e fique com Deus. Até ao próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.